Olá, internet brasileira! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois bem, e novamente estamos aqui, falando sobre a Laura Caixão do The Sims 2. E sim, eu sei que já fiz dois vídeos falando sobre ela, porém eu recebi um comentário no vídeo da Laura que me chamou muito a atenção, já que nesse comentário, quando eu li, parecia meio lógico. Porém, sabe aquela sensação de quando você lê ou vê algo e fica se questionando ou como você nunca tinha pensado nisso antes? Pois bem, é exatamente esse sentimento que eu fiquei quando eu li. E provavelmente nesse exato momento você deve estar curioso pra saber o que é, né? Mas eu não vou mostrar o comentário agora, porque senão vai perder a graça do vídeo. Porém, eu queria começar a falar sobre a programação do The Sims. Pois é, a programação. Já que né, sem dúvidas, quando um jogo é lançado, por mais que muitas vezes a gente não pare pra pensar no todo o seu desenvolvimento, a gente sabe muito bem que demora muito pra um jogo ser feito. Tem todo o processo de escolher as melhores músicas, o estilo de animação dos personagens e até mesmo o enredo, que demanda às vezes muito tempo. Porque uma gameplay de um jogo básico geralmente tem uma duração de 20 horas ou algo semelhante. Em casos mais extremos, como jogos de RPG ou com essa temática, costumam demorar um pouco mais. Tipo o The Witcher, né? Que tem 70 horas de gameplay. 70 horas, mano. E eu só consigo pensar como esses caras conseguem ter tanta ideia, já que eu simplesmente sofro pra conseguir fazer um vídeo de 10 minutos pra fazer com que renda assunto e tudo mais. Mas enfim, vamos prosseguir pro assunto do vídeo, né? Que eu me empolgo e começo a teorizar as coisas aqui. Então falando especificamente do desenvolvimento do The Sims 2, o jogo em si, quando foi lançado, foi um enorme sucesso. Já que tínhamos o The Sims 1, que foi o pioneiro em quesito de lançamento, as pessoas não podiam deixar de criar um hype pro lançamento do 2. Porque o avanço gráfico é bem notável, né? Já que a perspectiva da câmera era diferente, não tínhamos um controle total dos personagens e nem podíamos ver detalhes mais simples nos objetos ou algo assim. E em relação a bugs? Bem, o The Sims não teve muito o 2, né? Comparado a jogos que foram lançados hoje em dia. E que são um terror em quesito de bugs, né? Você sabe muito bem. Então dá pra dizer que o jogo base nos trouxe uma gameplay calma e tranquila. Não se teve muitas críticas especializadas falando sobre excesso de bugs ou algo assim. Porém, depois que um jogo é lançado, a comunidade muitas das vezes acaba enjoando de jogar o jogo da mesma forma por muito tempo. Justamente porque tem gente que começa a jogar e perde a noção do tempo. Passa a hora jogando durante o dia, explorando tudo que é possível sobre o lançamento do jogo. Fazendo com que o jogo que poderia ter conteúdo pra um mês, pode acabar sendo explorado em dias. E com o The Sims não é diferente, né? Se a gente for parar pra pensar, são muitas famílias. E também muitos móveis que tem dentro do jogo. Sem contar com as expansões que adicionam uma imensidade de coisas diferentes. Porém, infelizmente, mesmo assim, tem gente que sabe tudo sobre. E que de fato acaba se tornando um pouco enjoativo. Claro que temos os desafios e coisas que a própria comunidade tenta fazer pra que o jogo possa render mais conteúdo. Porém, mesmo assim, uma hora todos esses desafios são feitos. E novamente, o ciclo retorna. Em busca de coisas diferentes pra se fazer no jogo. E é aí que as coisas começam a se tornar mais interessantes. Já que a própria comunidade, por ser tão fã assim, começa a criar alterações e até mesmo móveis diferentes. Que pode dar um toque totalmente inovador. Mas óbvio que nem todos são tão profissionais assim. Já que nem todo mundo é programador profissional. Mas, você deve estar se perguntando, né? Por que eu tô falando sobre programação e criação de mods? Qual a relação do título do vídeo, né? Então vamos entender agora. Quando essas pessoas criam esses mods, elas têm que, na maioria das vezes, explorar o código fonte do game. Ou seja, esse código fonte é nada mais e nada menos como se fosse um DNA do jogo. Que nos dá todas as informações e também como foi feita a programação do game. Então por isso que, na maioria das vezes, as pessoas criam esses mods. Apenas alteram algo que já tá no jogo. Porque é mais fácil. Já tá tudo pronto o código, né? Então alterar algo no The Sims é pior ainda. E o principal motivo é o seguinte. O The Sims 2, por mais que não tenha problema na sua composição, ou da forma que foi feito, isso ocorre porque o jogo, na verdade, é muito quebrado. E sim, muito quebrado. E visualmente, pra gente, não temos noção disso. Já que, né? Tá tudo certo, sem problemas. Mas quando você é desenvolvedor de jogos e começa a explorar os códigos de programação, você consegue ver que ele é muito limitado. Tipo, a gente tem um jogo no seu formato, da forma que conhecemos, e até aí beleza. Mas tem certas coisas que não foram colocadas. Justamente porque ia dar problema. Ou porque na hora de testar, simplesmente o jogo ia quebrar. Então se você for um pouco mais rápido, vai entender o que isso tem a ver com a Lara Caixão. Já que, na realidade, temos a foto dela na família e tudo mais. E obviamente a gente pode tentar relacionar a sua aparição, já que se tem a imagem no jogo e tem o personagem, né? Sem contar, na hora que visualizamos ela na árvore geonológica, ela se mantém viva. Então não tem como ela não existir no jogo ou algo assim. Porque dá pra dizer isso também, né? Já que o jogo do The Sims é totalmente quebrado em alguns aspectos. Tipo, sua linha de tempos, que tá sempre se alterando, e às vezes faz com que a gente se questione em que tempo cada um está. Mas nesse caso, a Lara Caixão tá viva. E muitas teorias foram criadas acima dela. Que eu mesmo já fiz um vídeo sobre, né? Mas talvez o verdadeiro significado pode ser mais simples do que a gente pensa. E talvez muito óbvia, como eu mesmo falei pra vocês no início do vídeo. Porque levando pro lado de programação, temos uma forma de conseguir facilitar a adição de itens no jogo. Principalmente por questões de muitas pessoas não terem o conhecimento aprimorado na área. Que é o Sim P. E o Sim P, pra você que não sabe, é um programa de terceiros, que não foi produzido pela Electronic Arts. Mas ele permite ver e modificar uma extensão que contém no jogo que tem nome bem específico. Que seria .package. Que é o que o The Sims 2 usa. Então sim, estamos adentrando pra linguagem mais técnica do jogo. Então é bem famoso esse programinha. Principalmente porque temos ele em todas as versões do jogo. Então, por exemplo, as versões do The Sims 3 e The Sims 4 são chamadas de Sims 3 PE, Sims 4 PE, respectivamente. E na realidade, ele é provavelmente o programa mais utilizado pra visualização e edição. E ocasionamente, correções de Sims. Embora também trabalhe com objetos, roupas e malhas ou texturas que o jogo utiliza. Sendo assim, o Sim P. Ele permite aos jogadores adicionar lembranças aos Sims. Mudar a sua árvore geonológica de uma família, o que é muito importante, e você já vai entender o porquê. E ressuscitar Sims, que normalmente não pode ser ressuscitado com outras formas de jogo. Ele pode ser usado também pra clonar o objeto e extrair recursos de um pacote de arquivos, que o torna útil pra criadores de conteúdo personalizado. Sendo assim, já que o programa nos permite toda essa alteração, até mesmo na árvore geonológica, o mais interessante seria, de fato, a gente dar uma explorada e tentar ver se temos alguma informação referente à Laura Caixão, visto que seria importante, de fato, saber se realmente ela está presente no game. E sim, ela tem sua pasta principal com seus arquivos e conteúdos, porém, tem um detalhe sobre tudo isso, já que pode até ter, só que ela não está 100% completa. Está faltando algumas coisas simples, como o DNA, as memórias dela e até mesmo a sua história. E isso vale pra muitos itens que foram adicionados ao jogo, porém retirados devido a esse problema de não estar 100%. Então, talvez, agora fique um pouco mais claro pra você, o jogo em si, ele não é quebrado pra gente. Porém, se fosse adicionado tudo que era pra realmente ter, pode ter certeza que a gente enfrentaria muitos problemas. E é o que provavelmente ocorreu com a Laura Caixão, já que os desenvolvedores podem até ter pensado em adicionar ela. Porém, durante a produção do jogo, pode ter dado algum problema que quebrou o código de programação dela em específico, deixando a mesma com algumas informações faltando, o que na hora de rodar o código não tinha êxito, principalmente por faltar informações. Então, deixava ela totalmente bugada, meio que sem emoções ou reações devido a essa falha. Infelizmente, sendo descartada do jogo, né? E eu sei que tá meio confuso, mas eu tô tentando explicar da melhor forma possível pra vocês. Então, eu espero que de fato vocês estejam conseguindo entender. Mas, é por isso que com os cheats, você consegue trazer ela de volta. Porque ela existe no jogo. Porém, como está faltando essas informações de volta, ela volta totalmente sem noção ou sem um grau de parentesco com ninguém. Então, é justamente por esse motivo que muitas pessoas criaram as teorias de ela não se lembrar da sua família ou algo do tipo quando ela retorna. Porque ela é um personagem quebrado com a falta dessas emoções. E parece meio simples, né? Porém, faz sentido. E a questão de ela aparecer com o nome como se estivesse viva e tudo mais pode ser simplesmente uma falha que os desenvolvedores se esqueceram de tirar. Ou simplesmente deixaram porque, sei lá, talvez se fosse retirá-la dali poderia trazer mais complicações pro game deixando-lhe mais quebrado em sua linha de programação, sei lá. Mas mesmo assim, por mais que faça sentido, tem algumas coisas que ainda continuam sendo bem misteriosas. Como, por exemplo, a empregada Arual, que é cópia de Laura como empregada no jogo. E como se não bastasse seu nome é Laura, só que é o contrário. Então, quem seria essa Arual, né? Já que não temos nenhuma informação dela em específico. Porque NPCs não são jogáveis. Então, eles não têm um banco de dados muito grande. E essa parte que eu queria que vocês deixassem nos comentários. Qual a opinião de vocês a respeito dela? Tentando entrar pra esse conceito de a Laura não ter nenhum segredo obscuro envolvido e sim apenas um erro de programação. Eu só consigo tentar pensar que a própria Electronic Arts pode ter sido esperta porque talvez ela pode ter percebido que não ia ser possível adicionar a Laura de fato no The Sims 2 e ela mesmo pode ter adicionado referências e segredos portais. Justamente pra chamar a atenção das pessoas e as pessoas ficarem com uma pulga atrás da orelha, né? Buscando solucionar e aumentar o hype do jogo. Já que, né? Se você assistiu meus vídeos anteriores sabe que tem várias referências e teorias bem malucas que também fazem sentido. Então, fica a seu critério acreditar que foi só um erro de programação ou algo que continua sendo um grande mistério. E bom, pessoal, eu espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar o like caso tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo e até a próxima! E se inscreve E se inscreve